Música Após curtir os quênios do Viana e na cidade de Viana até Bom Gênesis do Piauí agora estamos seguindo viagem sentido Luiz Eduardo Magalhães Música 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 aqui ó o horário de funcionamento das 7 às 18 e a taxa de entrada por pessoa é cinco reais e tem que pagar cinco reais para o estacionamento a única coisa que não inclui é o boi na nascente do rio azuis que eu não pra ir até a nascente é 20 reais aqui a área particular é moço olha só isso que é uma água é o encontro do rio azul com sobrado agora só não sei onde que tá o sobrado onde tá o azul será que já pode entrar por aqui pode né olha banho tudo mas vamos procurar para cima porque tem que tirar as roupas e depois da gente andar mais uns 100 centímetros do estacionamento descendo a estrada chegamos aqui nesse outro posto e também já tem mais um restaurante é uma beleza bem encantadora essa aqui já é outra área do balneário e aqui é onde passa a corredeira é e lá é mas quando cadê o bote essa pode ser fazer rafting ou apenas um colchão inflável né já ajudaria fazer o rafting é não bate na pele dessa cura o seu bote fazer um rapintinho mas é muito cristalina muito bonito o lugar realmente é que não é caro é cinco reais por pessoa e dez reais cinco reais dez reais a moto estacionamento então não é tão caro você pode tomar banho pode ficar à vontade muito legal muito top então é um turismo que vale a pena e muito barato né porque geralmente a nível brasil a esse preço apesar de área particular né você não vai encontrar em lugar nenhum acho que no mundo um banho desse e por um preço desse só que eu acho que estão me enganando só na cor do rio porque para mim isso aqui tá branco não tem nada de azul aqui fica um pouquinho mais azulado realmente por causa do efeito do céu tal e fica um pouquinho mais azulada quando tem uma junção maior de água que ali o posto aqui fica ainda mais ou menos 15 quilômetros antes da cidade de aurora rio sobrado nós saímos da cidade de itaguatinga rodou 25 quilômetros mais ou menos 25 quilômetros da cidade de itaguatinga estão fazendo uma entrada bem top mesmo bem bonito estão fazendo um portal estão fazendo tudo então vale a pena quem quiser vir conhecer aurora menor rio do brasil se não me engano 147 metros 165 e depois ele se encontra com rio sobrado rio sobrado a fonte eu não tenho certeza se é ali a nascente eu acho que tá saindo de pedra ali uma vez o coi mostrou pra gente eu acho que é mais de cima que ele tá vindo será que ele vai saber será que uma batata frita com coca-cola aqui vai custar quanto eu já tô aqui dentro eu sou baixinho geléia tá ali criando coragem olá e ó vem que eu vou te filmar então eu vou filmar só o rio lá dentro cuidado que aqui tem muita pedra que eu não sei não vai é bom que tem um monte de pedra aqui que tem uma Toda hora dá pra você ficar pulando de pedra em pedra. Como você sabe, o Geleia não sabe nadar. Mas é bom. Eu aproveito aí pra ter foto já. Então, gente, bora. Então, gente, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Não, esse não. Esse eu não tenho certeza. Então, bora pra o Onkoto. Quer fazer sozinho? Não, vai lá. Olha só. Só fala porque tu tá com água aqui ainda no microfone. Um gotou, um gotou, um gotou. Paraíso do Tocantins. No Rio Azul. É esse aí, ó. Top demais, vamos lá. Olha só. 5 reais por pessoa. Fica nesse paraíso. Valeu. Embaçou bem no final. Mas esse não embaçou. E quase que eu passo os dois dentro da água. Então? É top demais, né? Paraíso do Tocantins. Rio Azul. Ou águas azuis. É, e fica em Aurora no Tocantins. Aurora do Tocantins. Aurora do Tocantins. No Tocantins. O menor rio do Brasil. Apenas... 165 metros. Nasce bem ali. E menos de 100 metros. Um pouco mais de 100 metros aqui. Ele já desaga no Rio Sobral. É isso? Sobrado. Sobrado. Valeu. E a gente estamos saindo agora aqui do... Rosso Azul. Rio Azul. E? Vamos embora. Vamos hoje. Dormir aonde? Não sei. Dá uma filmada lá que topo. Só o brilho. Ah, tá. Brilhou. Não deu. O reflexo do sol não deixou ver. É, mas é isso aí. 5 reais por pessoa. Esse daqui parece que paga mais 20. Nós não fomos cobrar. Nós não fomos cobrados. É. Mas ali na portaria eles falam que é 20 reais. Mas aqui... Agora dá pra ver alguma coisa assim. Um buraquinho azul. E nós vamos mostrar o outro pedaço ali pra vocês também. É, abaixo daqui, né? Que é mais raso. Que já é chegando quase no fim dele com... Tudo bom, irmão? Olá, tudo bem? Como é essa? Argentina? Argentina ou Venezuela? Onde? Santapé. Santapé? Sim. Muito hermosa a Argentina. Nós vivemos... Passamos de moto? Não lembro de moto. Nossa. Fizemos as 24 províncias da Argentina. Que bom. Todas as províncias. Vemos a ruta 40... Aqui ó. No meio da vila. Temos algumas distâncias. Rio Azul está distante de Aurora. 20 quilômetros. Chapada dos Viadeiros, 202. Fernando de Noronha, 1.700. Lençóis, 539. Taguatinga, Havana. Brasília, 391. Califórnia, Paris. Itacaré, Jalapão, Tóquio. Palmas. Tóquio está quanto? Tóquio está a 20.922 quilômetros. Por que que não tem minha Rondonha aqui, hein? Porque a Rondonha não está no GPS. É mais ou menos isso. Aqui ó, temos restaurantes, temos pousadas aqui dentro. Olha. Tem um amorzinho ali. Tem um amorzinho ali. Ai, um amorzinho. Vai para tirar fotinha, amorzinho. Que menininho mais lindo. E vamos mostrar. O que que nós vamos mostrar, nego? O rio ali. A outra parte do rio. Mais abaixo do poço. Aí. Olha só. O xixi que nem faz lá em cima. Isso é todo sem graça, né? Não é verdade, não. E aqui também tem a parte. Ali debaixo das corredeiras, tem esse pedaço do rio. Tem uma corda ali, ó. As opções que tem aqui no Rio Azul para tomar banho. Aqui é os cinco reais incluso, né? Essa região aqui. Esse primeiro pedaço. É os cinco reais incluso. E no Poço Azul você paga mais vinte por pessoa. Que é uma área mais privada, né? Que é um local que vem mais gente. É mais bonito. Que forma realmente dá para anotar. A conotação do rio. O azul está lá. E lá é vinte por pessoa. E aqui não. Aqui tem alguns pontos. Você pode tomar banho. Incluso nos cinco reais que você paga na entrada. E todo o tempo o Gelé estava falando a metragemada. Eu estava falando. É. Eu fui correto. Cento e quarenta e sete metros o rio tem. E você brigando comigo falando que era cento e setenta e cinco. Cento e setenta e cinco. E ali ó. Vamos lá no encontro do rio Azul e Sobrado. Você falou que era quem? Rio Sobral. Sobral. Sobral é Tianguá. Sobral é Ceará. Aonde que vai agora? Olha ali. Eu encontro ali ó. Vamos ver eu encontrar. Tan 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 tan. Olha lá lá. Tan 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 tan. Tan 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 tan. É. Encontrou. Olha lá. E o encontro de dois cachorrinhos. Um assustado com o outro. vai lá embaixo. Vai. Eu deixo isso aí. E a água não é tão gelada. A água é gostosinha. É muito bom né. Não é ruim. Aí ó. Os encontros ali ó. Ele nasce lá onde a gente tava em cento e quarenta e sete metros apenas o rio. Nasce lá e encontra aqui ó. Já deságua no rio. Sobral. Sobral. Vamos lá. Agora tá na hora de acelerar rumo ao... Desconhecido. Pra onde eu não sei onde eu vou. Sim. Então. Valeu. Obrigado vocês por estarem nos acompanhando. E até o próximo vídeo. Valeu.